Então só para a gente encerrar aqui, né, para que vocês tenham um show aí pela frente. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para o pessoal que acompanha o canal da Isa, né, já que nós temos levantado aí essa hashtag Somos Todos Isa. Cara, Somos Todos Isa, é, a gente fica, eu fico muito emocionado, a gente mexeu muito comigo porque quando eu conheci a Isa aí em dois shows e eu sei do trabalho que é de sair da cidade para aí o carinho que tinha. Muito carinho. Quando eu vi a notícia, eu falei, como é essa menina? Eu falei, eu falei para o Davi, muito louco isso, cara, e a gente acaba às vezes até perdendo a fé um pouco nas coisas que acontecem, mas a gente não pode perder a força, né, e a gente está aqui, vamos fazer o show pensando em que as coisas podem melhorar, tipo assim, que se ela estivesse aqui, ela está curtindo, que ela está feliz, que é isso que ela gostava e gostava de estar aqui, e é muito inspirador, por isso que mexeu muito firme, porque as pessoas às vezes, ah, como é ter um canal e trabalhar e correr atrás, é isso que ela fazia, tipo, viajar horas para fazer apenas o que gosta, entrevistar artistas, sair da zona de conforto, e ela, tipo assim, um futuro iluminante para frente, querendo, tipo assim, fazendo já, não é que ela estava querendo, ela estava fazendo, muito nova, e tinha um futuro iluminante que começa muito cedo, sabe, o que quer, tem um futuro iluminante, e é isso que mexeu comigo, porque a gente sabe como é difícil começar, e acreditar numa parada muito cedo, porra, tanta gente idiota e ruim, que poderia partir, e, porra, incrível, pensando no trabalho, foda mesmo, muito foda, muito foda, Então, igual vez E aí